Te juro que não sei onde encontrar Aquela claridade e o sol Também não sei, não vi você chegar Dei por mim, tava lá Dorme coração, tenta descansar Que amanhã será tudo de novo Te juro que não sei onde encontrar Aquela claridade e o sol Também não sei, não vi você chegar Dei por mim, tava lá Dorme coração, tenta descansar Que amanhã será tudo de novo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te juro que não sei, oh Te juro que não sei, oh Oh, oh, oh Te juro que não sei, oh Oh, oh, oh Te juro que não sei, oh Oh, oh, oh Dorme coração, oh, oh Tenta descansar, oh, oh Que amanhã será tudo de novo Te juro que não sei, oh 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 Te juro que não sei, oh